E o Rausito Sexto Pantera era o conjunto da época, era o conjunto da época, era o conjunto mais quente da Bahia, era o conjunto mais quente que na Bahia, era assim o mais caro, o conjunto mais caro, o conjunto que dava bailes por não sei quantos, 50 cruzeiros na época, você tá entendendo? Então, esse conjunto era o conjunto da classe A da Bahia, que tocava no iate, então o Rausito veio pra cá pro Rio com o Gerri Adriani, o Gerri Adriani chegou lá, os cantores só queriam ser acompanhados, na época da Jovem Guarda, os cantores só queriam ser acompanhados por Rausito Sexto Pantera, aí rapaz, aí cheguei e falei pra Gerri Adriani, não me lembro assim, o Gerri cantando Doce, doce amor, onde tens a andar, não digas por favor, doce, doce amor, doce, doce amor, onde tens a andar, não digas, Rausito meu filho, como é que vai você, meu companheiro, aquela coisa do Gerri, meu compadre, meu compadre, beleza, adoro ele Uma novidade do passado Leno, um dos ídolos da Jovem Guarda, movimento pop musical brasileiro dos anos 60, está de volta Leno está no estúdio masterizando o maldito, censurado e incompreendido álbum, a vida e obra de Johnny McCartney Eu fui descobrir esse tape através de um amigo, atual amigo, que eu nem conhecia, que era o Marcelo Frost Que descobriu essa fita nos arquivos da Sony Que comprou a CBS e arquivou esse tape, mas não estava catalogado, ninguém sabia onde é que estava Eu imaginava que tivesse sido apagado Antes de Johnny McCartney, Leno já havia feito muito sucesso ao lado de Lillian Neck Era a famosa dupla Leno e Lillian, lembra? Presença constante nas paradas de sucesso da década de 60 Em 68, a dupla se desfez Em 70, Leno começou a trabalhar no seu primeiro disco solo Vida e obra de Johnny McCartney A produção ficou a cargo do amigo Raul Zito Ele mesmo, gente, é o Raul Seixas Raul teve participação importante e compôs sentado no arco-íris, junto com Leno Seria um disco com técnica revolucionária O primeiro gravado em oito canais no Brasil O disco foi feito em cima de uma coisa de humor e ao mesmo tempo de uma crítica A situação do país na época, a coisa política, social Mas a gente misturou com um pouco de humor E o Johnny McCartney ficou sendo a personagem do disco Que as coisas rolavam mais ou menos em torno dele A vida e obra de Johnny McCartney ficou sendo o título do disco Johnny McCartney foi considerado impróprio pela censura que proibiu sete músicas A gravadora decidiu então suspender a produção do disco Ficou sem sentido um disco com a metade das músicas censuradas Mas poderia ter se tentado mexer nas letras para sair Mas aí a própria CBS na época achou o disco muito vanguarda para o mercado Então foi assim uma dupla censura Tanto da oficial quanto da gravadora A vida e obra de Johnny McCartney agora sai em CD Então vou mostrar para vocês essa música que eu fiz com o Raul Foi uma das primeiras parcerias nossas E foi a letra que ele falava Que foi a primeira que ele teve orgulho de ter feito Que é o Sentado no Arco-Íris Sentado no Arco-Íris tão perto e tão distante Milhões de anos luz lá no fundo de mim mesmo Fico em vão sem saber Fico em vão a buscar Vinte e cinco anos depois Leno da dupla Leno e Lirian Mostra o disco censurado pela ditadura O disco censurado pela ditadura há vinte e cinco anos Foi com essa balada que ele fez sucesso Era a época da jovem guarda Nos anos sessenta Leno e Lirian arrasavam pelo país Mas a dupla se desfez Com outros toques na cabeça Leno mudou o tom Inovou com o disco inspirado nos Beatles Mas deu tudo errado Em cada posto que eu passo O senhor quer que eu me renda Mutilado pela censura que vetou seis das treze faixas A vida e obra de Johnny McCartney Acabou rejeitado pela gravadora CBS Que taxou o disco de não comercial Abandonado durante muito tempo Foi tido como um elo perdido Entre a jovem guarda e o rock nacional Vinte e quatro anos depois Foi redescoberto e finalmente lançado Pelo selo do próprio cantor Hoje sem aquele que de revolucionário Mas não menos surpreendente Pela qualidade do som E por uma parceria Vai pagar pra me ver no cinema O que me fez virar se arrepender Daqui pra frente sou galã E hoje sou do som eterno de lamento O parceiro de fé Era um baiano desconhecido até então Que começava a carreira de roqueiro Maluco, beleza, como ele só Fez os arranjos e a produção do disco Raul Zito era Raul Seixas Eu descobri logo, saquei logo O talento enorme, a musicalidade do Raul A visão dele muito à frente do tempo Pobre Rei Pobre Rei foi uma dessas músicas censuradas Em plena ditadura, satirizava o presidente Médici Pobre Rei, nada em ninguém Sabe o que é mal e o que é bem Pobre Rei, fazendo lei Passa seu tempo real Submágoas, lendo desconversa Agora ele só quer recuperar o tempo perdido Foi emocionante ouvir a voz do Raul A gente conversando no estúdio Brincadeiras de intervalo de gravação E o papo com os músicos E o próprio trabalho de mixar De juntar os instrumentos E colocar tudo no lugar Foi muito gostoso Foi uma coisa realmente agradável E gratificante Valeu a pena esperar esse vídeo Jony MacArthur, nem você Jony MacArthur, nem você Jony MacArthur, nem você Gente famosa eu vou ver De pé Na casa do Roberto Eu vou jantar